Através do profeta, declarou Deus, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão, hoje se cumpre esta palavra, vivemos dias em que o Espírito Santo de Deus se manifesta em toda parte, o Espírito Santo levanta um povo para Deus, preparando para os dias do fim, através deste operar do Espírito, vidas são transformadas, o Evangelho é vivido, o Senhor é louvado, e a igreja é restaurada, ó Espírito Santo, venha operar mais neste mundo, levando vidas a conhecer Cristo, levando vidas a viver em Cristo, prepara um povo que lhe seja fiel, e testemunhe em seu nome com poder, conduz o povo do Senhor, ao mais completo louvor, ao mais acordar uma adoração, em Espírito e em verdade, Espírito Santo... O Espírito Santo de Deus Vem controlar todo o meu ser Vem dirigir o meu que tens O meu pensar, o meu falar O meu sentir, o meu agir Espírito, Espírito Espírito Santo de Deus Espírito, Espírito Espírito Santo de Deus Vem controlar todo o meu ser Vem controlar todo o meu ser Vem dirigir o meu viver O meu pensar, o meu falar O meu sentir, o meu agir Espírito, Espírito Santo de Deus Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus A paz do Senhor Jesus, irmãos Amém Na semana passada nós encerramos o culto Um assunto muito importante O domínio dos pensamentos Hoje eu sei porque muitos Cristãos Da nossa comunidade não dão certo Porque são pessoas As pessoas egoístas que pensam Que pensam somente para si Buscam suas próprias soluções E de alguma maneira querem ser Plenamente compreendidos e amados Quando na verdade o propósito de Deus É nós agirmos exatamente como Jesus Pensando sempre no bem e no semelhante Se nós pensarmos e buscarmos somente As nossas necessidades Os nossos pensamentos são egoístas Individualistas Nossos pensamentos serão de altivez De amor próprio Dentro dessa dimensão Dificilmente se formará um cristão Para o reino de Deus Jesus pregou e pediu Para que nós não andássemos preocupados E principalmente Para que buscássemos o seu reino E a sua justiça Durante todos esses anos Eu sempre preguei a justiça Porque eu amo a justiça Não é os nossos pecados As nossas iniquidades Que são tantas Que vão impedir De nós caminharmos Buscando a justiça de Deus Para isso nós temos um Deus maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe Da paz Então a dimensão que Deus quer nos levar Até ele é muito grande O único problema do semelhante Dos seres humanos E todos os nossos semelhantes Que estão em nossa volta É que infelizmente A gente não vê o exemplo De temor Em muitas pessoas Se nós víssemos o exemplo De temor Nós viríamos então O princípio da justiça Porque não existirá justiça Sem temor Assim como não existirá temor Se você não amar a justiça Quem não ama a justiça E quem não tem temor Não tem porque controlar Os seus pensamentos Egoístas Soberbos Pensamentos arrogantes Individualistas Pensamentos de avareza Enfim Toda a natureza Que envolve A pessoa humana Diante de Deus Nós sabemos que temos Dois senhores O senhor do espírito Que é o espírito santo O pai e o filho Para obedecer Ou temos o senhor desse mundo Para obedecer Conforme as nossas próprias Concupciências Conforme os nossos próprios desejos E desejos são os que não faltam No coração de todo mundo Todo mundo tem desejos Todo mundo tem Propensão Para Se render As paixões E aos desejos Desse mundo Mas nós ganhamos O consolador O espírito santo Para nos ajudar A pensar Para nos ajudar E nos dar equilíbrio Mediante As emoções O entendimento E os pensamentos Eu gosto muito De pregar esse assunto Porque eu brigo Todo o tempo Com os meus pensamentos Muitas vezes Eles são imundos Eles são sujos Injustos Cheios de iniquidade Meus pensamentos São Muitas vezes Extremamente egoístas Mas acontece Que eu tenho O espírito santo Que vai me tocando Todo o tempo Para declarar Em mim mesmo Que esses pensamentos Não agradam Então o propósito Está no querer Eu quero Deus efetua Eu quero Deus também quer Deus quer Eu também quero Se cada um de nós Pensássemos dessa forma Deus não quer Que eu pense assim O espírito santo Não se agrada Com esses pensamentos Nós teríamos Força suficiente Para vencer Todos os obstáculos E todas as dificuldades Tentação Todos nós Nós iremos Passar Todos nós Iremos ter Há tribulações Todo cristão Tem que ter Porque sem tribulações Não há prova da fé Por isso Pedro declarou Que é necessário Que estejais Contrastados Com várias Tentações Com várias tentações E essas tentações Invalem em primeiro lugar Os pensamentos Você é atacado No seu coração Porque o coração É a sede das emoções E é do coração Por causa das emoções Positivas ou negativas Que brotam Os seus pensamentos De acordo com o que você Está sentindo Você pensa Você tem o espírito santo Para dominar as emoções Então você tem o espírito santo Para dominar os seus pensamentos E tem o espírito santo Para colocar diante dele As suas fraquezas Através Do sentimento E dos pensamentos Que acusam Quais são as fraquezas Então nós temos A mente Que é o oposto Dos pensamentos Nós temos O coração Que é a sede das emoções Nós temos O nosso próprio entendimento Como está lá em Jó Capítulo 20 Verso 3 Vamos lá Nós temos O nosso espírito Ainda temos O espírito santo Para que possa Nos dar domínio Aliás Um dos grandes frutos Do espírito santo É o domínio Domínio próprio Então toda pessoa Que não tem domínio próprio O espírito santo Não tem governo Na sua vida Que fique bem claro Isso irmãos Toda pessoa Que não tem domínio próprio Fica claro Que o espírito santo Não tem governo Na sua vida Domínio próprio É a única razão Do espírito santo Ter certeza Que tem domínio Sobre a nossa vida Quando nós não temos Domínio próprio Significa que Nós estamos fazendo O que queremos E qualquer coisa Que chegar até nós Nós aceitamos Falta de domínio próprio Falta do espírito santo Observe bem Verso 3 O que está escrito? Eu ouvi a repreensão Que me envergonha Mas o espírito Do meu entendimento Responderá por mim Então nós temos A repreensão Que vem do espírito santo Mas o próprio espírito O do nosso próprio entendimento Vai responder Por mim Então você vai responder Pelos seus pensamentos Você vai responder Pelas suas emoções Você vai responder Pelas suas palavras Você vai responder Pelas suas ações Certo? Todo e qualquer pensamento Ou emoção Ou ação Que você desenvolver Dentro do seu ser Você vai responder Por isso que é importante Você saber se colocar Diante de Deus Principalmente sabendo Que ele tem Pleno domínio Sobre o que nós pensamos Quando o Senhor Revelou Na boca de Davi E Davi Pronunciou Tu conheces O meu andar O meu sentar O meu levantar Tu conheces O meu pensamento Ainda que não haja Uma palavra Nos meus lábios O Senhor já sabe Qual ela é Puxa Isso é uma força Extraordinária Soberana Dentro do ser humano Deus agindo Independente Da nossa vontade Deus conhecendo O nosso ser Embora nós Queiramos nos esconder Dele É impossível Então para que Deus Não condenasse Os homens Simplesmente Como a lei Condena Deus expressa Toda a sua misericórdia E a sua compaixão Nos oferecendo O dom supremo Do Espírito Para que pudéssemos Vencer as nossas Deficiências E ter domínio Sobre o nosso ser Veja irmãos Eu passei Muitas experiências Com a igreja Eu fui um homem Que preguei A verdade A justiça E a santidade Durante dez anos Preguei Porque eu criei Mas eu não tinha Domínio próprio Para algumas coisas Eu tinha Domínio próprio Pleno Sobre a minha santidade Sobre a minha justiça E sobre a minha verdade Mas eu não tinha Domínio próprio Sobre os pensamentos Que envolviam Minha mente Em relação A todos os ministérios Profetas E profetizes Missionários Principalmente porque Eles estavam Fora da revelação Então tudo que vinha Na minha mente Eu Soltava Soltava Na minha cabeça Achando que eu estava Falando a verdade De fato era a verdade Mas nem tudo Tudo que é verdade Você pode colocar Para fora É como a questão Da sinceridade Tem gente que diz Assim Eu sou extremamente Sincero O que eu penso Eu já falo O que eu cito Eu já ponho Para fora Eu preguei Sexta-feira Porque isto Não é sinceridade Isto é soberba Isto é orgulho Pessoal Amor próprio Quer botar Para fora Para mostrar Que é sinceridade Quando na verdade Isto não é sinceridade 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 É quando você Confessa os seus delitos Aquilo que está oculto Sinceridade É quando você Expressa aquilo Que ninguém sabe E é necessário Para que a justiça Seja cumprida Quando você Fala o que você quer Quando quer Para quem quer Na hora que quer Você é soberbo Arrogante Presunçoso Sem equilíbrio Então você é um sujeito Desequilibrado Certo? Porque você faz O que quer Quando quer Você não respeita Os sentimentos alheios Você não respeita As pessoas Você está sendo injusto Quando você Expressa o que quer Você julga Condena Média Esnoba Rejeita E coloca Um julgo tremendo Sobre pessoas Que não mereciam E tudo isso Porque você não Pondera os seus próprios Pensamentos Você não tem Equilíbrio espiritual Então você vai Responder Pelo que você fala Tanto é verdade Que Jesus Cristo Deixou Claro e escrito Para todos nós Certo? Vou estar mostrando Veja lá Eu ouvi a repreensão Eu ouvi A repreensão Quer dizer que Independente De qualquer ser humano Te repreender Alguém está Repreendendo você E eu me recordo Que eu dei muitos Exemplos Da minha infância Quando eu tinha meus 4, 5, 6, 8, 10 anos Eu tinha noção exata Do que era certo E do que não era Mas embora sabendo Que não era Eu fazia E eu acho que cada um de vocês Ao fazer alguma coisa errada Antes de fazer Sabia que estava errado Quem tem coragem de confessar isso? Isso é uma realidade Então desde criança Nós temos Dentro da nossa consciência Algo que nos leva A entender Que está errado Mas nós terminamos fazendo Por quê? Por causa do egoísto Dos nossos sentimentos Egoísmo dos sentimentos Às vezes Nós despertamos Em nosso próprio coração Um sentimento De má índole Mesmo que está errado Você vai e faz Faz aqui Faz ali Não se importa Com os sentimentos alheios Não se importa Com o que o pai vai pensar Com o que a mãe vai pensar Com o que o amigo Fulano Beltrano Vai pensar Você faz Porque você é mal Perverso Mas tem consciência Que está errado Assim é um filho soberbo Arrogante Altivo Desaforado E todos nós Tivemos esse espírito No passado Eu não levo Desaforo Para casa Quem era assim Puxa Eu era terrível Mas irmãos Nós chegamos A Cristo Nós chegamos Ao reino dos céus E nós queremos Um dia Entrar na glória De Deus Amém Mas nós temos Uma repreensão Que muitas vezes A gente não ouve Uma das coisas Que nos deixa Muito triste Por exemplo Como líderes É quando nós Aconselhamos um irmão Ou uma irmã Para não fazer Determinada coisa E ela vai e faz Deliberadamente Ela toma Sua própria decisão O que significa Ela é Independente Todo soberbo É independente Ele não se importa Com a repreensão Que lhe envergonha Ele não está nem aí Ele não está nem aí Nesses dias Eu estou carregando Uma profunda tristeza Em meu coração Por ela Eu estou tirando O que acontece Com muitos irmãos São pessoas Que não tem temor Pessoas que não tem Respeito Que não tem reverência Pessoas que não Guardam o princípio Da obediência Pessoas assim Vão sofrer Violentamente Elas poderiam Não estar sofrendo Agora Mas elas irão Sofrer daqui a algum tempo Daqui a alguns anos Ou irão sofrer Na eternidade Eu ouvi a repreensão Que me envergonha É verdade A repreensão Vem e me envergonha Mas acontece Que tem gente Que já se tornou Totalmente Sem vergonha Quando a pessoa Se torna Totalmente Sem vergonha Não tem repreensão Que dê jeito Não tem palavras Não tem admoestação Não tem exortação Que dê jeito Então a pessoa Se torna Uma desgraça Sabe o que é Uma pessoa Desgraçada Irmãos O que é Uma pessoa Desgraçada O que é Que está fora Da graça Fora da graça É uma pessoa Que está Nessa condição Que não se importa Com a repreensão Uma pessoa Desgraçada É uma pessoa Que não ouve A repreensão Ela é desgraçada Porque ela está Rejeitando A correção De Deus Ela está Rejeitando O amor De Deus Para o aperfeiçoamento Ela é desgraçada Porque é orgulhosa Soberba Ela não aceita Que alguém Lhe diga Que ela está Errada Então ela é Totalmente Desgraçada Porque ela está Vencida Dominada Pelo seu próprio Egoísmo Ela acredita Que de si mesmo Tira forças Para vencer A Deus E o mundo Toda pessoa Desgraçada Ela acredita Que vai resolver Seus problemas Sozinhas Ela não Precisa De Deus Ela não Precisa Do Espírito Santo Ela não Precisa De Jesus Ela não Precisa Do Pastor Ela não Precisa Do Pai Não precisa Da Mãe Ela é Desgraçada Amaldiçoada Uma pessoa Dessa É o próprio Inferno Presente Na vida De pessoas Inocentes Uma pessoa Dessa natureza É o próprio Satanás Revestido Na carne Irmãos Eu não estou Pregando Com revolta Não Eu estou Pregando Porque eu sei Que é uma Realidade Então o destino De uma pessoa Que não Houve A repreensão É a morte Sabiam disso? Bastou? Que loucura Eu vou orar um minuto Para que o Espírito Me dê pleno domínio Na pregação Amém? Senhor Espírito Santo Eu sou o mais miserável De todos os pecadores Desse mundo Do qual não sou Digno da sua glória Da sua majestade Mas tu sabes Quanto amo A tua palavra E a tua justiça E o quanto desejo Me aperfeiçoar Para a glória Do teu ministério Necessito de ti Espírito Santo Sou um homem Vencido Muitas vezes Nos pensamentos Nas emoções Na minha carnalidade Mas tu sabes Que eu desejo Plenamente servir-te Senhor Com a minha vida Com o meu espírito Com o meu corpo Com a minha alma Com o meu coração Em nome de Jesus Não permita nunca Jamais Que a revolta Se apodere do meu ser Que a ira A mágoa Ou ressentimentos Possa dominar O meu ser Eu quero ser livre Senhor Livre para pensar No que é justo No que é verdadeiro No que é santo No que é honesto No que é digno E sei que assim também Os meus irmãos Desejam isso Nós estamos aqui Por isso E para isso E queremos Sobre todas as coisas Viver Senhor A tua graça soberana Toma posse Na nossa mente Senhor Do nosso espírito Do nosso coração Toma posse Do nosso ser Pelo teu espírito Santo Pai amado Nos concede E me concede A humildade Senhor A mansidão De espírito E a temperança O equilíbrio Em nome de Jesus Me ajude Para que a injustiça Não se apodere Do meu ser Em nome do Senhor Jesus Irmãos Quando eu abordei Agora atrás Que pessoas Dessa natureza A sua tendência É a morte Eu estou falando Em todos os níveis Estou falando No nível No nível De filho E no nível De pessoa Individual Independente Eu vi A repreensão Que me envergonha Mas o espírito Do meu entendimento Responderá Por mim Então cada um De nós Vai responder Por aquilo Que fazemos E praticamos E por aquilo Que pensamos Vamos a um pulo Em Mateus Capítulo 12 Verso 33 Então vejam Uma das coisas Muito importantes Do nosso ministério Irmãos Nós descobrimos Os nossos irmãos Nós descobrimos Os nossos irmãos E descobrimos Os membros Que pertencem A essa igreja Com muita facilidade Nós líderes Principalmente Nós líderes Nós conhecemos Cada um de vocês E eu ensinei A liderança Da igreja E esses irmãos Pegaram uma prática Muito grande Nós definimos A personalidade E o caráter De cada um de vocês Pelas suas ações Pelas suas palavras Nós definimos Vocês Pela palavra Então nós não precisamos De profetisas Nosso meio Nem de profetas Também não precisamos De anjos Porque nós Dissinimos O caráter De cada irmão Por aquilo Que ele fala Porque a boca Fala Com o coração Está Então nós sabemos As maldades Os egoísmos Nós sabemos A condição Do caráter Se ele é digno Se ele não é Se a pessoa É maligna Se ela é perversa Se ela é mentirosa Se ela é soberba Se ela é orgulhosa Nós analisamos Nós analisamos Exatamente Aquilo que a pessoa Fala Nós analisamos O seu equilíbrio Nós analisamos Os seus objetivos Nós analisamos A sua conduta A sua postura Então muitas vezes Eu cumprimento E os irmãos líderes Também cumprimentam As pessoas Já sabendo Quem ela é E quando ela Abre a boca Nós já discernimos Ela Para nós Isso é ótimo Para os irmãos Isto é mal Por que? Porque a gente Não se entrega A gente analisa A postura De cada um de vocês Agora veja Por que que nós Chegamos a essa conclusão? Porque nós sabemos Que a palavra de Jesus É soberana E ela é realmente real Observe o que está escrito No verso 33 Ou dizeis Que a árvore é boa E o seu fruto bom Ou dizeis Que a árvore é má E o seu fruto mal Veja Quem é o homem? O homem é uma árvore O homem é uma árvore Como é que nós vamos definir? Uma árvore dá fruto Então um pé de manga Você olha para o pé de manga Você sabe o que é manga? Você olha para o pé de jaca E sabe o que é jaca? Você olha para o pé de pêssego E sabe o que é pêssego? Você olha para o pé de goiaba E sabe o que é goiaba? Mas quando vai abrir ela Como é que ela está? Bichada Agora imagine um ser humano Uma árvore Bichada É a coisa mais triste do mundo O que que é uma árvore bichada? Isto é Um cristão bichado Um cristão bichado É um cristão que nunca dá certo Você injeta nele Toda a sua esperança Mas ele é negativo Ele é para baixo Ele é amargurado Ele não se limpa espiritualmente Não recebe os conselhos Ele é soberbo Finge que é humilde Mas não é É falso Ele é mentiroso Os frutos dos seus lábios Identificam A quantidade de bicho Que tem no seu coração É desobediente Insubmisso Independente Faz o que quer Como quer Onde quer Coloca os seus próprios planos Não é sincero Não é transparente E você sabe Pela sua fala E pelas suas ações Quando fala Só sai abobrinha E quando é As suas ações Elas são egoístas Então é muito fácil Identificar um cristal É ou não é? Por exemplo Eu tenho irmãos Que eu gostaria Que estivesse aqui Nesse momento Mas não estão São pessoas Que acham Que me enganam Por exemplo Irmãos Que tinham propensão Até para ser líderes Da igreja E como é difícil Levantar um evangelista Aqui Vocês já notaram isso? Porque a gente Analisa exatamente Seus frutos Ainda recentemente O Adalberto me contou Um caso interessante De um primo dele Esse primo dele Veio para a igreja Uns três anos atrás Eu mesmo Tratei dele Foi para outra igreja Aí o Adalberto Falou para mim Se eu não sabe Da maior pastor Ele vai ser Ordenado pastor Aí eu falei Meu Deus Que será que vai sair dali? Veja Se entre nós O irmão fica Cinco, seis, sete Oito anos E não consegue Se levantar Como líder Evangelista Imagina um pastor Quando não se preocupa Com as qualidades Dos frutos Qualquer crente É suficiente Na igreja Quando não se preocupa Com a qualidade Da conduta A única coisa Que interessa São seus dízimos E a quantidade De gente Para se fazer Corrente Campanhas E votos Eu não estou Preocupado Com isso Eu estou Preocupado Com a qualidade Dos frutos Amém? Veja A goiaba Ela tem propensão Para ser bichada Basta sentar Uma mosca Nela Já é bichada É assim ou não é? Para a goiaba Sair boa Bonita Aquela coisa Grandona Que você Dá uma mordida E vê que não tem Nenhum bicho Ela é tratada E sobre ela Colocado Um plástico E ele é amarrado Para que O bicho Não entre E não Macule ela Irmãos Nós também Fomos colocados Sobre nós Um plástico Espiritual Esse plástico Espiritual É a palavra A palavra É a que nos dá Toda a cobertura O problema É que tem pessoas Que não querem Essa cobertura Porque elas Não são sinceras Para declarar Que seus frutos São maus Quando o fruto De uma pessoa É mau Ela é maligna Perversa Ela não Se preocupa Com que as pessoas Saibam do que ela é Eu tenho Uma grande Preocupação Que a minha Conduta Seja irrepreensível Porque eu sei Que na minha Conduta Vai a minha Honestidade A minha Integridade A minha Justiça A palavra Que eu prego Por isso Que eu nunca Deixei de ser sincero Com os irmãos Uma pessoa Uma pessoa calada Uma pessoa que não Fala Uma pessoa que fica Muda Introspectiva Significa pessoas Fechadas Egocêntricas Em si Em si Em si Mesmo Que não Se abre São árvores Que não Tem fruto Que os frutos Tem que sair O fruto tem que sair Para se saber Exatamente a sua Qualidade É triste Você se aproximar De uma árvore Para comer um fruto E ela não tem Nada Jesus estava Com muita fome Chegou aquela Aquela figueira E não tinha Nenhum fruto Jesus sentiu Uma revolta Impressionante E disse Nunca mais Como alguém Fruto de ti Certo Assim são Vocês também Irmãos Se vocês Não tem fruto E chega o dia Que Jesus Quer comer esses frutos E não tem Jesus também Declara Nunca mais Como alguém Fruto de ti Você sabia disso Quem não sabia disso Levante a mão Você está pensando Que Jesus Vai vir um dia Não é Não Jesus já está Vindo nos visitar Hoje A qualquer momento Jesus faz uma Visita na sua vida E você não vê Você não vê Do mesmo jeito Que você tem Um dia mal Por exemplo Você é um bom Cristão É amoroso Bondoso Caridoso Afetuoso Compreensivo Mas de repente Vem um dia mal Na sua vida Que é o dia Das tentações É o dia Dos maus pensamentos É o dia Das mil Ilusões Daqueles sentimentos Egoístas Desejo De abandonar Tudo Desejo De nunca Ter conhecido A palavra Você quer viver Pra você Esse dia É o dia É o dia mal Da sua vida Porque não Porque não se Preocupam Com O fruto Que vão ter Que dar Cada um De vocês Vai dar fruto É inegável Que você Tenha que dar Frutos Meu irmão É impossível Que você Não dê frutos Mesmo Que eles Sejam podres Você vai ter Que dar Porque são Pelos frutos Que você Será Identificado Se você É uma pessoa Boa Ou se você É uma pessoa Má Essa é uma Realidade chocante Veja Ou dizeis Que a árvore É boa E seu fruto Bom Ou dizeis Que a árvore É má E seu fruto Mal Porque pelo fruto Se conhece A árvore Veja Os fariseus Achavam-se Pessoas Boas Homens Notórios Escribas Fariseus Saduceus Homem cuja Linhagem Na lei Era Um espetáculo Mas os seus corações Eram malignos Cheios de iras E contendas Cheios de malignidade Jesus Os identificou E declarou Para eles No verso 34 Raça de víboras Serpentes Venenosas Como podeis Vós dizer Coisas boas Sendo maus Sabe irmãos Isso me chama atenção Desde quando Eu me converti Você sabe Que a pessoa É maligna Soberba Arrogante Presunçosa Mentirosa Fingida Falso Sem escrúpulo Não tem sinceridade Não é transparente Mas ela faz questão De falar o que é bom Ela faz questão De falar Que conhece a palavra Por exemplo Que é dar conselho Aos outros Jesus Jesus chama Essa pessoa De víbora Serpente E sabe irmãos Muitas vezes Nós estamos conversando E a gente diz Puxa Aquela pessoa Uma serpente A gente sabe Que é Que a gente Conhece a conduta Então por exemplo Aqui dentro Da igreja Nós costumamos Dizer a certas pessoas Principalmente As novas convertidas Veja Eu sou sincero E transparente Eu daqui De cima do púlpito Eu observo tudo A face De cada um De vocês O que nós fazemos Nós nos aproximamos De uma pessoa Que nós acreditamos Que ela está buscando A palavra Que ela está buscando Jesus Mas acontece Que os espíritos Maus Dentro da igreja Eles também Estão atuando Através das pessoas Que são más Elas são como víboras Mas querem falar Coisas Boas Nós líderes Temos uma obrigação Chamar tal criatura E dizer Olha Se afasta Essa criatura Está há muito tempo Na igreja E até hoje Não tem fruto Quem não sabia Que eu faço isso Levante a mão Eu faço isso Há anos Eu chamo uma pessoa Chamou Cuidado Com aquela criatura Ela não é digna Não precisa Falar mais nada Afasta-te Chamo outra E afasta Evangelista Cuida desse caso Cuida daquele Faz isso Faz aquilo Todas as pessoas Que me obedecem Estão muitíssimo bem As que não me obedecem Continuam cada vez De mal A pior Sabe por que? Tem um texto lá em Timóteo Que fala Eles enganam E são enganados Segundo Timóteo 3,13 A partir do verso 10 Para você entender melhor Preste bem atenção Meus irmãos É pelos frutos Se conhece? Observe bem Paulo diz A Timóteo Para Exortar a igreja E perseverar na sã Doutrina Que é segundo? A doutrina que é segundo? A piedade Agora observe bem E pregar em todas as ocasiões Tu porém Tem seguido a minha? A minha doutrina Modo de viver Intenção Fé Longa-numidade Caridade Paciência Perseguições e aflições Tais que me aconteceram Em Tioquia Eicônio E em Listra Quantas perseguições sofri E o Senhor de todas me livrou E também todos os que Piamente querem viver em Cristo Jesus Padecerão Padecerão perseguições Mas os homens maus Enganadores Irão de mal Para pior Enganando e sendo Enganados Veja coisa interessante Estão enganando E ao mesmo tempo Estão sendo enganados Vão ser destruídos Todos vão ser destruídos Inclusive os irmãos Que não estiverem na piedade Então Por conhecer os frutos É que eu falo Para os irmãos Se afasta de fulano Se afasta de Beltrana Tira aquela pessoa do meio Sabe por quê? O pastor Tem que separar As boas ovelhas Das Das más Se é que ainda são ovelhas Mas não são os filhos Da carne Que são Os filhos De Deus Então a gente tem Que suportar Mas eu estou falando Algo que eu estou Preocupado Quando a pessoa Acha que é Extremamente esperta Ela está enganando A si mesmo Ela está sendo Enganada Como disse Jeremias Jeremias 17 Verso 9 Disse o que Ontem à noite Enganoso é O coração Mais do que todas as coisas E Perverso Quem o conhecerá Então o coração Está enganando Muitos cristãos Está enganando Muitos cristãos Porque o cristão Presume de si mesmo E muitos filhos Presumem de si mesmo Não aceito Repreensão Que lhe é vergonha Muitas vezes Não tem nem vergonha O que é triste Que traz um desgosto Tremendo Para mim como pastor Admoestar um irmão Que não tem vergonha É triste Para mim como pai Admoestar um filho Ou uma filha Que não tem vergonha É triste Imagina para Deus Deus já é taxativo Se estáis Sem correção Sois então Bastardo Bastardo E não Filho Então é triste Meu irmão Veja Jesus quer que sejamos Filhos Amém? Mas veja Mateus 12 Outra vez Declara Raça de víboras Como podeis Vós dizer Coisas boas Sendo maus Então Para você receber Irmão Irmã Você que está aqui Receber o conselho De alguém Dentro da igreja Que não seja Um líder Procure analisar A sua conduta Procure analisar Procure analisar Os seus frutos Procure saber O que sai Da sua boca E o tom Que sai Porque a maneira De falar Impressiona mais Do que O que se fala Então Analise A forma Como a pessoa Fala Se ela fala Arrogantemente Presunçosamente Se ela fala Altivamente Orgulhosamente Se ela é cheia De desdém Se ela fala Tagarelamente Se ela não se importa Com o que está falando Perto Analise A conduta Amém? Analise Agora lembre-se Tem alguém Analisando você Também Tem alguém Analisando você Também Todos os dias Eu imagino Tem mais gente Chegando pra me Analisar E isso Pra mim É ótimo Isso ajuda A vigiar A minha conduta Agora imagine Vou fazer Uma pergunta Clássica Pra vocês Vocês vivem Numa boa Quantos de vocês Tem parado Pra pensar Ou melhor Ou quantos Nunca se preocuparam Que a sua conduta Está sendo analisada Mas é uma realidade Amado Aonde você anda Com quem você anda O que você fala Como fala Pode ter certeza Que tem alguém Analisando a sua conduta Tem alguém Analisando a sua postura Tem alguém Vendo o que você é Você pode até Não se importar Com a conduta Dos outros Mas lembre-se Tem alguém Analisando O que você é Essa é uma realidade Meus irmãos Essa é uma realidade O que você pensa Não estou nem aí Com o que pensam De mim Quem era assim No passado E dizia sempre Essa frase Levanta a mão Pois é irmãos Tudo que você dizia No passado Pode estar acontecendo Na sua vida hoje Não estou nem aí Com o que pensam De mim Não me importa Com o que acham De mim Se você ainda Pensa dessa forma Você continua Sendo desgraçado Amaldiçoado Você continua Sendo soberbo Arrogante Você não se importa Com Deus Que você diz Que está servindo Por você não se importar Você também não tem o direito De dar conselhos A ninguém Senão Jesus Vai te chamar Do que? Cobra Serpente Víbora Raça de víboras Como podeis Vós dizer Coisas boas Sendo maus Pois Do que é Em abundância No coração Disso fala A boca Irmãos Tudo que você tem No seu coração E já que ele é enganoso E perverso Quando você menos espera Você já falou E por você ter falado E você já viu Que estragou Mesmo Que já derramou o leito Aí você resolve Chutar o balde É verdade ou não é? Ah Perdido por um Perdido por um Já que eu falei É isso mesmo Você não é nem humilde Para o seu irmão Me perdoe Eu fui incessato Estúpido Por que eu falei Uma coisa dessa? Se você fala assim Você está brotando O que está no seu coração Humildade Arrependimento Sinceridade Você está sendo transparente Fui soberbo Falei o que não devia Pequei contra o meu irmão Mas se você é desgraçado Soberbo Que despreza o dom Da misericórdia de Deus Você já derramou o leite Você pega e chuta o balde E continua Botando para fora O que está no seu Coração Abaixa a cabeça Todos os irmãos Quem tem sido atacado Quem tem sido atacado Por esse espírito E tem colocado Para fora Aquilo que não devia Esquecendo Que está sendo observado Pelo pai Pelo filho Pelo espírito santo E por demais pessoas Levante a mão Em nome de Jesus Eu vou pedir ao evangelista E Deus Para fazer a oração Do que não acha De seus irmãos Continue todos Cabeça baixa Abaixa só as mãos Quem quiser orar junto Pode orar Repita comigo Senhor Jesus Eu te dou graça Pelo teu imenso amor Pela tua vida Em minha vida Te dou graça Senhor Pela mensagem Que o Senhor trouxesse Nessa manhã Em nome de Jesus De livre e espontânea vontade Senhor Eu renuncio O passado Da minha vida Em nome de Jesus Eu renuncio Neste momento O desabafo O descontrole Em nome de Jesus Renuncio A ira Contenda Peleja Dissensão Em nome de Jesus Eu renuncio O mau coração E todos os maus pensamentos Em nome do Senhor Jesus Renuncio Neste momento A falta de temor De respeito A palavra do Senhor Em nome do Senhor Jesus Renuncio Neste momento Toda a raiz De amargura Ressentimento Ódio Em nome de Jesus Toda a maldição Hereditária Em nome de Jesus E clamo E clamo neste momento O Espírito de vida eterna O Espírito Santo Para me guiar Em toda a verdade Justiça E sinceridade Em nome do Senhor Em nome do Senhor Jesus Aprovando O que é agradável Ao Senhor Em nome de Jesus Irmãos Eu estou mostrando Para vocês Apenas Um pouquinho Do que é A nossa responsabilidade Diante de Deus E dos homens Observe que Jesus Diz no verso 35 É fácil Identificar as pessoas O homem bom Tira coisas boas Tira boas coisas Do seu bom tesouro E o homem mau Do mau tesouro Tira coisas Então é fácil Identificar É fácil você Identificar uma pessoa Quando ela é soberba Orgulhosa Leviana É fácil você Identificar uma pessoa Fingida É fácil você Identificar uma pessoa Que é piedosa Cheia de misericórdia Compassiva Paciente É fácil você Identificar uma pessoa Cheia de benignidade Mansa Humilde É fácil você Identificar uma pessoa Apressada E uma pessoa Sem pressa É muito fácil Então observe Que você está sendo Observado Analisado Amém Mas pastor É assim mesmo Aqui nessa comunidade É assim Pelos frutos Se conhece A árvore Eu tenho paciência Suficiente Para esperar Deus fazer a obra E João 15 Observe bem Põe a mão aí Vai para João 15 Olha lá João 15 O que Jesus declara No verso 1 e 2 Eu sou a videira Verdadeira E meu pai É o lavrador Toda vara em mim Que não dá fruto Atira Toda vara em mim Que não dá fruto Atira Então toda pessoa Que não tem os frutos Que Jesus quer Ele vai Tirar da igreja Ele tira Eu não preciso fazer nada Antigamente eu era Apressado Eu mesmo tirava Eu via os frutos Malignos da pessoa E dizia Põe aquela pessoa Para fora agora Você aí De camisa tal Sai Quem lembra que eu fazia isso É mal Eu estava tomando A frente de Deus É aquilo que eu disse Para os irmãos Eu era justo Na pregação Verdadeiro Santo na carne Mas não tinha Paciência Não tinha Domínio próprio Eu atravessava Deus Hoje eu tenho Toda a paciência Porque eu sei que Deus Cedo ou tarde Vai arrancar Aquela pessoa Ele vai arrancar Agora de que maneira Ele vai arrancar Não me interessa Se o cara vai sair Como ladrão Como picareta Mentiroso Trapaceiro Do que maneira Ele vai ser exposto Eu não sei Eu não sei Também não me interessa Porque eu acho Que cada um Tem que dar conta De si mesmo Agora veja Aquilo que eu disse Para os irmãos Eu sei que sou um pecador Cheio de iniquidade Transgressões Mas veja só Toda vara em mim Que não dá fruto Atira E limpa Toda aquela Que dá fruto Para que dê mais Quem é que Jesus Vai limpar Os que estão sujos Irmão Só limpa o que está sujo Agora veja Mas um sujo Que está dando Fruto É aí que eu me enquadro Senhor Eu sou um pecador Transgressor Cheio de iniquidade Mas Irmãos Eu estou tentando Dar fruto Fruto de justiça Verdade Dignidade Honra Transparência Sinceridade Bondade Misericórdia Compaixão Eu estou tentando Dar fruto Amém? Estou procurando Ser manso Humilde Honesto Estou procurando Dar fruto Assim é você Independente Do seu pecado Mas se você Já estiver dando Os frutos Do espírito Deus vai só Limpando Seus pecados Amém? Então você não pode Se desesperar Puxa Eu tenho que ser santo Puro Imaculado Irrepreensível Irmão A pregação Da igreja santa Pura Imaculada Irrepreensível Eu vou fazer Para vocês Logo logo Vocês vão entender O significado De ser puro Santo Imaculado Irrepreensível Incontaminado Vocês vão ver Que tem apenas A ver com A doutrina Da igreja A doutrina Da piedade Que não pode Sofrer mácula Mas em relação A sua vida Ainda que você Tenha suas lutas Suas transgressões Suas iniquidades Seus pecados Lembre-se Se você estiver Dando bons frutos Deus vai limpando você Deus vai limpando você Agora Como é que Deus Não vai te limpar? Se você Dá mal os frutos Ele não tem motivo Para te limpar Como é que ele vai limpar Um sujeito Que dá mal fruto Perverso Mal Como é que ele vai limpar Um soberbo Arrogante Presunçoso Não vai Ele não vai Mas se ele está vendo Que aquele pecador Que é sujo Mas que está dando fruto De bondade De benignidade De mansidão Humildade Ele está procurando Ser misericordioso Compassivo Obediente As fraquezas Seus pecados Deus vai tirando Vai limpando Então analise bem Toda vara em mim Que não dá fruto A tira E limpa Limpa aquela vara Que está suja Mas que dá fruto Para que dê mais Fruto Essa é uma realidade Impressionante Amém? Está fruto Obediente Legenda Adriana Zanotto